Na manhã desta quarta-feira, a reportagem da Vida 9 FM esteve até o lixão aqui do município de Canarana para ver como está a questão das queimadas que estão acontecendo dentro do lixão e que está gerando muitos problemas aos moradores do bairro Arco-Íris, do bairro 7 de setembro e parte do bairro tropical em questão da fumaça que tem invadido as casas e causado desconforto dos moradores. E devido a isso, estivemos entrevistando aqui nas dependências da Vida 9 FM a secretária de Viação e Obras Públicas, Eliane Felten. Confira. E para falar sobre essa questão do lixão aqui no município de Canarana, nós estamos com a secretária Eliane Felten da Secretaria de Obras e Infraestrutura e também Viação aqui do município para falar sobre os projetos que estão sendo feitos para melhorar essa questão aí do lixão. Inclusive, como vocês puderam ver nas imagens, a questão da fumaça e até mesmo dessa questão da poluição ambiental que está acontecendo está gerando bastante incômodo à população. Secretária, explica então o que está acontecendo nessa questão do lixão e quais são os projetos que a Prefeitura está fazendo para evitar que isso continue acontecendo. Bom dia, nós estamos de imediato contendo esse fogo, tentando conter esse fogo e aí para que as pessoas possam entender. Elas nos falam sempre para colocar fiscais lá, né? O fogo, boa parte dele não é criminoso. É preciso que as pessoas entendam que ali é um lixão, aquela matéria orgânica é enterrada e ao se decompor ela gera gás. Então aquele gás é o combustível para o fogo. Ele não é um processo fácil apagar um fogo que tem combustível permanente que é o gás que vem da parte que já está enterrada. Então nós estamos com o caminhão pipa todas as manhãs. Hoje pela manhã, ontem nós apagamos. Hoje pela manhã começou o fogo todo de novo. À noite ele retorna. Mandamos o caminhão pipa novamente. Estamos com esteira fazendo revolvimento. E hoje à tarde nós vamos colocar uma reta escavadeira, uma PC, uma escavadeira para fazer esse revolvimento e a gente joga água enquanto revolve esse lixo para apagar. Então essa é uma ação de imediato. Hoje à tarde nossos fiscais vão para lá para tentar organizar um pouco da descarga que também nos ajuda. O pessoal que descarrega galho, aquele galho seca, ele queima muito fácil. Então a gente precisa descarregar isso num local específico. Vamos fechar toda a frente do lixão, cercar, construir uma guarita lá para ficar um guarda de fato, um organizador do espaço do lixão. Então isso de imediato. Quero que as pessoas saibam também, eu sou moradora de Canarana como todos, né? E hoje uma senhora me disse assim, ah, vem aqui na minha casa para você ver a fumaça. Eu não preciso ir na casa de ninguém. A minha casa tem fumaça. Eu moro no bairro 7 de setembro, que é o último bairro, o penúltimo bairro da cidade, antes da gente sair ali para a estrada de terra para chegar até o lixão. Vou no lixão toda manhã, converso com os catadores que estão lá. Lá temos um funcionário encarregado, mas temos essa situação que não é uma situação fácil de controlar. Nunca foi. Mas nós estamos fazendo todo o empenho para controlar o fogo, controlar a fumaça e ao mesmo tempo seguindo com novas ações para resolver definitivamente. Então, a longo prazo, o que nós temos previsto? Vamos implantar a coleta seletiva na cidade, certo? O cidadão vai separar o seu lixo seco do seu lixo úmido. O lixo seco é reciclável, então ele pode ir para os coletores, para os catadores, ele pode ir para uma cooperativa, aquilo vira dinheiro, né? Então nós vamos fazer esse processo, fazer a coleta seletiva e aí já vai reduzir bastante o material que vai ser queimado futuramente e que gera essa fumaça incômoda. A previsão é construirmos um barracão para que esses catadores trabalhem em um barracão, façam essa triagem, colocar a guarita, como eu já falei, para que as pessoas se identifiquem. Quem utiliza o lixão e que não é o caminhão da prefeitura, da coleta de lixo, não é o papo entulho que coleta as caçambas da prefeitura, tem muitas pessoas que utilizam o lixão. Essas pessoas têm que seguir as regras para depositar o material lá. O material tem que ser depositado no local específico, na vala que a gente vai estar usando e não jogar de qualquer forma lá no lixão. Tem as empresas que fazem a limpeza dos quintais também, que levam galho, levam material orgânico para lá, isso vai ser organizado. Essa segunda etapa aí, num prazo um pouquinho mais longo, a gente espera que até o final do ano a coleta seletiva já esteja implantada, pelo menos em um bairro, para servir de modelo. E aí, o rejeito, que é aquele material que não tem destino, que não se pode fazer nada com ele. A prefeitura está estudando a proposta do aterro sanitário de água boa, que foi feito para atender o consórcio, os municípios da região, para que esse rejeito seja levado para o aterro sanitário. É inviável para o município, hoje, levar todo o lixo da cidade para a água boa. Imagina quantos caminhões a gente coleta por dia, fazer esse transporte todo. Mas o rejeito, não. O rejeito, ele vai circular e girar em torno de 20% no máximo do nosso lixo. O restante é matéria orgânica, que pode ser compostada, e recicláveis, como o papelão, a pet, a latinha, o plástico em geral, o metal, que tudo isso é separado pelos catadores. Então, assim, eu sei que é bastante incômodo, não precisa ninguém me dizer isso. Eu estou lá do ladinho do lixão. Eu peço um pouquinho de paciência das pessoas. Quem quiser ver o que a gente está fazendo, pode ir até lá. Pode ir até lá que vão encontrar toda manhã o caminhão pipa lá, o esteira trabalhando. Hoje à tarde inicia a escavadeira lá a trabalhar para a gente tentar no mais rápido possível, o prazo mais breve, resolver essa situação.